FAMÍLIA Minha raiva, meu tormento Minha vontade de querer voltar ao tempo Perdido A meu grito, o meu lamento Nesta raiva de viver Com raiva de ter nascido A meu grito, o meu lamento Nesta raiva de viver Com raiva de ter nascido Eu tinha raiva daquela Que fez-me que tu Aqui tu dás teu carinho E o raiva de ter nela A mulher que eu vou Para longe do meu caminho E o raiva de ter nela A mulher que eu vou Para longe do meu caminho Da raiva de ter nascido Os meus dias vão vivendo A vida que não vivi Na revolta de te querer E de uma vez rastejando O meu lamento cá atrás de ti E de uma vez rastejando O meu lamento cá atrás de ti Andei que a moça foi vencida Mas pelas duas questões Quis-me a raiva e vindo pois E tem que te do rastejando Gente da raiva de ter nascido E de uma vez rastejando E ministers E dizem-te